Olá galera do canal, tá tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é só para avisar você que o Playstation 5 já está anunciado em pré-venda na Amazon Quem quiser já pode estar garantindo aí o seu PS5 e ele vai ser lançado no dia 19 de novembro Então se você quiser você já pode ir lá fazer a sua compra de pré-venda E esperar até que o console realmente esteja disponível para ser enviado para quem estiver aí comprando na pré-venda Isso é muito bacana, o PS5 realmente até deu uma baixada de preço na minha opinião do que foi dito no lançamento Até porque a Microsoft anunciou o novo Xbox e forçou o PS5 a baixar de preço E galera não tem nem o que dizer, já é a versão com CD também Então além de você poder ter jogos digitais você também vai ter aí o suporte para a entrada de CD Dá uma conferida, estou deixando o link aí na descrição para quem quiser conferir Sabe, na Amazon você já pode estar garantindo o seu PS5 aí na pré-venda, tá bom? Ele está chegando aí por R$ 4,999 E é isso galera, no dia 19 de novembro de 2020 o modelo vai estar disponível aí para começar a ser entregue de fato Bom, em relação à configuração eu já trouxe um vídeo específico aqui A gente já comentou bastante sobre esse console, ele está para ser um dos melhores consoles aí que a Sony já anunciou De todos os tempos e não tem nem o que dizer né pessoal, muito bonito, elegante, cara, simplesmente sensacional Quem quiser acessa o primeiro link aí na descrição para conferir essa pré-venda E se você garantir a sua pré-venda aí, deixa aqui nos comentários também Isso vai ser muito legal aí vocês compartilharem isso com a galera, beleza? Então se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais E mandem aí para os seus amigos no WhatsApp anunciando que a pré-venda do PlayStation 5 aqui no Brasil já está aberta Com vocês podendo aí já garantir o posicionamento de vocês Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal Se inscreva, deixa o like, ative o sininho e compartilha Tchau, tchau